Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os piores memes da outra rede, Quartas Reti de 83. Lá no canal do Luba, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E bora ver quais são essas paradas aí da outra rede. Que outra rede é essa? Eu não entendi essa parada não, mas bora ver que outra rede é essa que ele estará falando naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E rei, tesa poderosa, Black Shark Salah, pegue e beija à vontade, continue aí me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! Alexandre Mária! Olá! Sejam bem-vindos a mais uma Quartas Reddit, onde navegamos pelos meus subreddits favoritos. Não seus, meus subreddits favoritos. Um assim, mano. Meus! E antes da gente começar, efetivamente, eu já vou pedir desculpas pelo que vai ser esse vídeo. Eu encontrei esse subreddit chamado Terrible Facebook Memes. Facebook, memes do Facebook terríveis. Ah, outra rede. Agora entendi a outra rede. Ou seja, não vai ter graça. Vai ser cringe. Vai ser vergonha alheia. Nada diferente dos meus outros vídeos. Excelente ponto, Luba. Vamos lá. Vamos ver. Se zumbis atacassem o mundo, todo mundo iria correr e se esconder. Exceto nós gamers. Nós esperamos isso por toda a nossa vida. Cala a boca. Cala a boca. Seria o primeiro a morrer. Eu sei tudo sobre o Apocalipse Zumbi. Eu joguei todos os jogos de zumbis. Realidade. Foi mordido e escondeu de todo mundo. Se tornar uma pessoa diferente, ok? Algumas pessoas vão te odiar. Não porque você está certo, mas porque você é diferente. O que the fuck? Peraí, todo mundo mijou na piscina menos especial ali no meio. O que essa pessoa está tentando dizer? Todo mundo é diferente e eu sou o normal. Agora, o normal é o diferente. Sim, você é o diferentão. Você é tão normal que você... Cala a boca. Todos nós fizemos isso antes de crescer. Foi esse... Ficou até sem fala, mas é incompreensível. É normal que você... Cala a boca. Todos nós fizemos isso antes de crescer. Foi esse meme que fez eu querer fazer um vídeo sobre esse subreddit. Porque eu olhei essa merda e eu pensei, não, não. Isso nunca aconteceu. Não, eu também nunca fiz isso, não. Quem? Todos nós fizemos isso antes de crescer. Quem? Não, eu não. Ninguém, não é possível, velho. Eu me recuso a acreditar nisso. Não é possível, não é possível. Cara, que horror. Pegou o cocô com a mão. Pegou o cocô com a mão e jogou na privada. Sabe? Bro. O único lugar que eu já vi isso acontecer foi quando eu fui no zoológico com meus pais e o macaco do outro lado pegou o cocô e tacou em todo mundo que passava. Que nojo. Não, velho. Ah, não. Eu me recuso. Eu me recuso. Vocês já fizeram isso? Sai daqui agora. A porta tá ali, ó. Não, nunca fiz. Pra abrir. Foda-se. Conhecimento é poder. Quanto mais você aprender, melhor você será capaz de tomar decisões sobre a direção da sua vida. Ele foi atrás da água, que estava a 9 quilômetros. Mas ele não foi atrás da H2O, que estava a 50 metros. Oh, meu Deus. Ele não sabe a fórmula química da água. Ele merece morrer. Sarcasmo incluso. No comentário, inclusive. Prova definitiva do aquecimento global. Ué? Ah, tá, tá. Entendi. Não é só o clima que muda, não, viu? Moda também, tá? Se eu oferecesse a você 100 mil dólares para pular de um avião sem paraquedas, você pularia? Aposto que você disse não. Mas se eu te dissesse que o avião está no chão? Ahá! É uma pegadinha. Moral da história. Saiba todos os fatos antes de abrir sua boca. Ok. Tá bom. Se asiáticas fizessem tatuagens aleatórias em inglês também. Oh. Significa por inglês. True. Não acredito que eu ri de um meme. Puta que pariu. Meu carro está fazendo barulho horrível. Você já tentou retirar o CD da Cardi B? Nossa senhora. Oh? Que bosta. Por que eu ri? Eu estou rindo? Ri de um negócio desse falar mais de mim do que do meme. Ok? Ai, ai. Não, pera. Esse não me ajudou. Um cara senta no bar e pede uma bebida atrás da outra. Tá tudo bem, colega? O garçom perguntou. Minha esposa e eu brigamos. E ela falou que não vai falar comigo por um mês. Tentando ser positivo, o garçom falou. Bem, talvez seja uma coisa boa, sabe? Um pouco de paz e silêncio. É. Mas hoje é o último dia. Não existe humor mais boomer do que esse. Esposa, ruim. Esposa, barulho. Esposa, ahhh. Nossa senhora. Quando você e suas amigas sobrevivem a um ataque de urso e celebram com sorvete. Ah, vocês entenderam? É porque as calças estão rasgadas. Ah, cara. Esse daqui são memes boomers. São todos memes boomers. Entendi. Na minha época, as calças não eram rasgadas. Ai, o que a mamãe... Não, mas realmente na minha época não era tão rasgada pelo menos quanto a de hoje, meu. Agora eu tô sendo um momento boomer aqui. Em um dia desse que eu tava saindo da minha esposa, aí na hora eu tava dirigindo, eu tinha uma mulher sentada lá no pano de ônibus. A calça dela literalmente tava rasgada do pé até a parte do bolso. E eu falei, mano, por que que ela não simplesmente rasga o restante que ficou na parte de trás ali da canela dela? Corta e faz um short ao invés de deixar aquela calça ali toda esquisita rasgada. Aparecendo uma mendiga, caralho. Mano, que modo esquisito é essa? Eu vou te falar real. Eu sou boomer mesmo, dane-se. O que a mamãe tem entre as pernas? Um lindo cadeado. Hã? E você? Uma grande chave. Ai, meu Deus. Ah, então é melhor você trocar o cadeado. Não, pera, o quê? Não entendi. Eu sou... Ai, o que a mamãe tem entre as pernas? Um lindo cadeado. Hã? E você? Uma grande chave. Ai, meu Deus. Ah, então é melhor você trocar o cadeado, porque nosso vizinho tem uma cópia da chave. Mano... Que... Tô com vergonha. Eu tô com vergonha de gravar esse vídeo. Fazia tempo que isso não acontecia, viu? Vocês têm camisinha XXL? Uh. Claro, senhora. Posso ficar aqui pra ver quem compra? Meu Deus, velho. Ah... Tô rindo pra não chorar. Sinceramente, é muito ruim, velho. Pai, você pode me dar um celular novo? Claro, quando o seu celular quebrar. Pai, por favor. Ah, é um Nokia. É o Nokia indestrutível. Uau. O meme do Nokia indestrutível chegou no Facebook. Filho, por que a comida tá tão fria e sem graça? Pai, por que sua mãe colocou o seu coração e alma nisso? Mano, essas piadas aí, realmente, de casal, não tem nada a ver, cara. Miseia. Isso daí deve ser de homem que é desgostoso com a própria vida, com a própria mulher, com a própria... Tudo que tem, com a própria sei lá o que tem e com o que não tem. Enfim, cara. É... Ok, Boomer. Pare com suas desculpas de merda. Ok? Cara do Round 6 aqui. Cansado? Durma mais cedo. Ah, simples. Fora de forma? Faça mais exercício. Ah, ótimo. Sem tempo? Pare de assistir TV. Sem dinheiro? Pegue um segundo emprego. Mas aí, como é que eu vou dormir mais cedo? Como é que eu vou fazer exercício? Como é que eu vou ficar com tempo? Muito complicado? Comece, simples e tente. Sem conhecimento? Pegue a p*** de um livro. Mas como se eu tenho dois empregos? Pouca energia? Coma comida mais saudável. Como se eu não tenho tempo pra cozinhar? Porra. Eu desejo... Inteligência lógica e habilidade de direção. Ah, ela virou um homem. Falei pra vocês sobre memes boomers. Mulheres, esposas ruins. Mulheres também não sabem dirigir, hein? Sem corrimão. Metal quente. Só areia suja. Adivinha por que somos a geração mais forte? E com mais costelas quebradas também. Quando ela é sua namorada? Quando ela é sua esposa. Esposa ruim e gorda. E mulher também não sabe dirigir. Cara, de mal a pior? Eu tô lendo nice memes. Eu tô me sentindo assim. Eu não sou um especialista em pássaros. Mas o da direita é fêmea. Ah, porque ele tá gritando. Ah, tá. A passarinha é histérica. Muito engraçado. Isso aqui pariu, velho. É só isso? Ele não escolheu a vida de filtro. A vida de filtro escolheu ele. Achei bonitinho. Achei fofinho. Ele? Cara de psicopata. O filtro? Fofinha. O assunto de hoje é fotossíntese. Ok, senhora. Então me diga, o que é fotossíntese? O assunto de hoje. XD muito bom. Foi muito legal. Fui pra sala da diretora. Jovens de hoje amam portinha de gay. E na igreja, ninguém. Ninguém. Crianças, estamos atrasados pra gay. Eu gostei do meme embaixo. Porque tá zombando do meme de cima. Só por isso. Você tem direito a três desejos? Eu desejo um mundo sem advogados. Feito. Acabaram seus desejos. Mas você disse três. Me processe. Olha que intelig... Essa foi boa. Eu tô sem alma pra comentar alguma coisa sobre esses memes. Não, essa foi boa. Heróis de ação nos anos 80. Não. Ok? Uhum, uhum. Heróis de ação em 2019. Uau! Deixa eu ouvir. Olha só. Quer dizer, então, que nós temos atores que não abusam de esteroides aqui embaixo. Incrível. Não que não tem hoje em dia, né? Convenhamos. Você tem uma namorada, cara? Sim. Legal. De onde ela é? De uma nação diferente. Ah, é? Qual nação? Minha. IMAGINAÇÃO. Ah, eu quero morrer. A coisa mais importante da vida é parar de falar eu quero e começar a falar eu vou. Nada é impossível. Eu não achei um exemplo muito bom. Inclusive, não tem nada de errado em falar eu quero também. Eu quero e eu vou também pode ser. Nada é impossível. Eu odeio essa frase. Tipo assim, tudo é possível para aqueles que acreditam. Não, não é. Não é. Caraca. Porra. É burro. É burro. Monalisa se Leonardo Da Vinci nascesse na geração Z. Ah. Ah. Não está de tudo errado não, cara. Na boa. Timeless. Muito bom. Enfim. Não tem graça. Você tem uma prova de matemática. Seu pai vai te dar 200 dólares se você passar. Sua mãe vai te dar 500 dólares se você passar. Você percebe que vai ganhar mil dólares se você passar. Eu não ganhava isso. Não posso usar o computador hoje. Meu pai tem que scrollar para achar sua data de nascimento. Puta que pariu. Eu sou essa pessoa. Está cada vez ficando mais embaixo. Cada vez ficando mais embaixo. 1990 está foda. Vai dizer que não. True. Você pelo menos é o 90 e eu que sou 86. Veja o incrível homem não tatuado. Circo de aberrações do futuro. Tatuagem ruim, hein? Tatuagem, ó. Coisa do capeta, viu? Qual desses é o marido dela? É o número 4 porque ele está colocando um rato. Lembra? Esposa ruim. Ah, tá escrito psicologia reversa. Ah, entendi. Eu sinto muito. Nossa, socorro, cara. É, realmente, nessas horas é brabo ser boomer mesmo. Antes de contar, é real, cara. Bom, gente, está aí o Luba para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? O link desse vídeo dele estará na descrição. Tá bom? Eu curti o vídeo do cara aqui. Embora hoje realmente foi um negócio bem mais boomer, bem mais... Eu não sei nem o que falar, cara. Um negócio é bem esquisito mesmo essa parada aí, tá ligado? Essas piadas de mulher. Rapaz, isso daí dá um cancelamento hoje que eu vou te falar. Aquele que a mulher foi num posto de desejo pedindo para ter mais sabedoria e saber dirigir e transformar ela num homem. Mano... É, esse daí é o tipo de coisa de meme que é o politicamente incorreto, né? Que falam hoje, né? É um negócio pesquisito que eu não me cancela. Então só vê o vídeo, tá? Cancela o Luba, que foi ele que me apresentou essa parada. Não sei bem que ele pode, né? Ele é gay. Não, nada a ver. Bom, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aqui que eu acabei de reagir. Lembrando, por favor, sempre vejam o vídeo primeiro lá no canal do cara. E depois vem aqui ver se as minhas reações e as minhas opiniões batem com a sua. Se vocês quiserem mais vídeos do Luba, deixe nos comentários e de outros canais também. Porque eu sempre estou dando uma lida e uma olhada aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!